Ué, ela deu um beijão nesse tal DJ Pedro. Pode parar, tá? Eu não dei beijão nenhum. Ele que me agarrou a força, um suburbano grupo. Então, queridinha, relaxa e aproveita. Porque o beijo dele pode ser ruim, mas o som é ótimo. Ó, o beijo não pareceu ruim, não. Tá aqui. Como assim? Acredito que você gravou isso. Nossa, Cat. Ah, mas você devia mostrar isso pro Eric, pra ele ver que ele não tá com essa bola toda, não. Você tá maluca, Babi? Se o Eric ver um negócio desse, na seta ele vai arranjar briga com aquele DJ arrogante. Ah, é, não. Isso é bem provado. Houve briga porque eu gosto de uma briga de homem. Principalmente se for na lama, assim. Aqueles torços nus, as sungas apertadas. Acho uma loucura. O que foi? Tu gostou do beijo que eu sei? Catou a menina de jeito, hein, Pedrão? Patrícia é mentida, Théo. Me usou pra fazer ciúme, namorada. Queria eu ser ousado e abusado pra uma gata daquelas? Eu não achei nada demais. Maria Picape sem sal e sem graça. Aliás, você vai acabar pegando uma infecção na garganta, Pedro. De tanto beijar essas garotas que nem conhecem. Saúde. Joga a bola, joga a bola. Joga a bola, joga a bola. Joga a bola, joga a bola, joga a dor. Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, cobre, chuta, abre espaço, vibra e agradece. Olha que a cidade toda ficou vazia na saudade bonita. Eu gostei! Cara, aí! Mas o que que ta fazendo, esse cara aí? Olá, meu filho, olha lá. Vejou lá, gente, aí, ó. É meu filho, meu filho, o Michael. Novecento pra Copa de 2014. Uhul! E o que que é? O que que é? Isso aí itália jogar não tucou eu, sabia? Lá em Milão. Michael, vê se não demora nesse chuveiro aí, mano. A gente fica tomando esse banhozinho de gado aí. O resultado é esse, ó. Cheiro fica um cheiroso, fica com manhaca, eu não. Gosta de ficar com cheirinho, ó. Ficolézinho de uva. Um dia de neném, ô garoto. Vai, João Silva. Pega o sabonete aí pra mim, por favor, que não acabou, cara. Vai ligadão, hein? De nada. Jogador, joga bola, coro condô. O chuveiro deve estar gelado, né? Será que tem mais alguma coisa pra te ajudar? Vai. Ô Josimar, tu viu minha namorada aí? Você tá querendo me complicar isso? Olha só, o Pezão, ele é capitão do meu time e meu melhor amigo. E se ele pega nós dois aqui, vai dar cartão vermelho no ato, meu amigo. E aí a gente vai pro chuveiro mais cedo. Não, não faz isso não, que a carne é fraca. Olha só, você tá jogando sujo, tá? Parece até o Jorginho lá, quando vai bater corne lá no meu escanteio. Que ele fica pegando meu, meu... Não vou ficar te dando ideia não, galera. Quem disse que eu preciso de ideia, hein? Eu já tenho muita. O que é isso? Pezão, olha só, eu sei que você já ouviu essa frase antes, mas eu posso explicar nem nada de que tá acontecendo não, hein? Como assim eu já ouvi essa frase antes? Olha só, me entenda, com calma. Olha só, eu tava tomando meu banho ali tranquilão, pra ficar cheirosinho e tal, bundinha de neném. Ela chegou do nada na minha filha toda assim. Eu sou ordinário, capazes. Olha, Pezão, ele me obrigou a vir pra cair, agora eu tô me agarrando a força, eu juro. A força, não acredita em não. Calma, 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 calma. Eu te mato, desgraçado. Ai, 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 ai. Oh, oh, solta aí, só quem pode bater ele sou eu, hein? Não se mete aqui não, dona Zica, que isso aqui é assunto de homem. É, e eu tô vendo algum homem aqui, hein? Oh, dona Zica, tá vendo aí? Matei o menino. Ah, se fosse comigo. Eu não tinha me segurado depois daquele mole que a Catarina deu pro DJ na festa. Ah, aquilo ali é a provocação dela, cara. Ela fica de birra, mas aquela gatinha me adora, ela tá louca pra voltar pra mim. Tudo bem, mas precisava rolar beijo naquele suburbano? Beijo que beijo, cara? Ué, do DJ da Catarina. Vai falar que cê não viu. Peraí, a Catarina beijou aquele suburbano? Beijou. Foi mal, cara. Eu só falei porque eu jurava que você sabia. Quer saber de uma coisa? Eu vou tirar essa história limpo agora, meu filho. Éric, não esquenta, Éric. Você mesmo falou que se ela tá dando mole pra aquele suburbano é só pra te provocar. Ah, não interessa, cara. Não me interessa. Eu sou lá de medo de jeito nenhum, cara. Éric, espera, Éric. Espera aí! Eu sou Litten! Oi, éric. Oi! ячora! Oi! Oi!